Olá, amigos do meu canal no YouTube. No vídeo passado, eu deixei um exercício proposto, foi esse exercício aqui. Nesse vídeo aqui, eu quero apresentar uma resolução. Esse exercício foi retirado do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. É o volume que trata de geometria espacial. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte. Um recipiente cônico com altura 2 e raio da base 1 contém água até a metade de sua altura, figura 1. Em vértice, a posição do recipiente, como mostra a figura 2. A distância do nível da água ao vértice na situação da figura 2 é... Aí você tem os itens. Eu espero que vocês tenham tentado resolver. Bom, vamos passar agora para a resolução da questão. Nós temos duas situações. Uma na qual o cônico está nessa posição e aqui o cônico está invertido. Será que muda a altura aqui, ó, do nível da água em relação à base, né, em relação, tipo, ao solo aqui? Você pode pensar assim. Mas para falar com mais perfeição, ele diz assim. O nível da água em relação ao vértice. Pronto. Será que muda? Será que permanece um centímetro? Bom, vejamos. Sejam, VA, o volume ocupado com a água. V, V, o volume ocupado sem água, no volume vazio, tipo essa parte branquinha aqui. V, T, o volume total do cone. E X, a altura da água na figura 2, que é o que a gente quer descobrir, né? A gente geralmente chama de uma letrinha, no caso, a letrinha X. Vamos começar, então, a resolução de fato. Primeiro, como temos cones semelhantes na figura 2, que é o cone, aqui, ó, o cone formado com a água, que é semelhante ao cone grandão. Então, você pode dizer assim. O volume da água está para o volume total, assim como a altura da água, que é X, que eu estou colocando uma letrinha X aqui, está para a altura total, que é 2. A altura do cone total é 2. Só que a razão entre as alturas aparece ao cubo, como nós vimos naquela questão da uniforme, não é verdade? Então, a partir daqui, eu trabalhei um pouco. Por exemplo, X ao cubo é X ao cubo, 2 ao cubo é 8. O volume da água, você pode escrever como sendo o volume total menos o volume vazio. Se você pega o volume total, tira o volume vazio, dá o volume da água. Professor, para que você está fazendo isso? Calma, que você vai já entender. Bom, aqui você pode separar em duas frações, o que eu fiz, e Vt. Sobre Vt é 1. E sobrou o quê? O volume vazio sobre o volume total. Volume vazio sobre o volume total, dá para a gente calcular essa razão aqui na figura 1, porque você tem aqui um cone, que é formado pelo volume vazio e o cone formado pelo volume total. Então, cones semelhantes. Então, esse é o segundo passo. Usando os cones semelhantes da figura 1, temos... Os cones semelhantes da figura 1 são o cone formado pelo volume vazio e o cone formado pelo volume total. O volume de água aqui se transforma em um tronco de cone, mas é muito chato de trabalhar. Eu prefiro trabalhar diretamente com o cone mesmo. Então, o cone formado pelo volume vazio e o cone formado pelo volume total. A altura do volume vazio, do conezinho aqui, é 1, certo? Porque esse aqui é 1 e o total é 2, então aqui é 1 também. Então, o volume vazio está para o volume total, assim como o 1 está para 2, porque 2 é a altura do volume total, do cone grandão aqui. Só que isso aparece ao cubo, como nós já sabemos. Muito bem, então é uma questão de substituição, porque é o que faltava aqui, V sobre Vt. Só que a gente viu que isso é 1 meio ao cubo. Então, 1 meio ao cubo é 1 oitavo, certo? E 1 é 8 oitavos. 8 oitavos menos 1 oitavo, 7 oitavos. Cancelando o 8 com o 8, você vai ficar só com x ao cubo igual a 7, ou seja, x igual a raiz cúbica de 7. Eu sei que aqui eu não estou fazendo com muitos detalhes, mas é porque eu sei que a maioria de vocês vai conseguir resolver essas continhas aqui sem dificuldade. Não é verdade? Bom, se tiver dificuldade, você pergunta aí nos comentários. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei e adicione o vídeo aos seus favoritos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal para que você tenha acesso aos vídeos futuros. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!